Primeira Reis, capítulo 13, eu queria cumprimentar os nossos irmãos internautas com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Primeira Reis, capítulo do número 13, e vamos ler alguns versículos. Primeira Reis, capítulo do número 13, louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra diz assim, E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá, a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Versículo 5, E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Versículo 7, E o rei disse ao homem de Deus, Deus, vem comigo à minha casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém, o homem de Deus disse ao rei, Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, pela sua palavra, dizendo, Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Versículo 11, E morava em Betel, um profeta velho. E vieram seus filhos, e contaram-lhe tudo, o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. Versículo 14, E foi-se após o homem de Deus, e o achou, levantado, assentado, debaixo de um carvalho, e disse-lhe, És tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse, Eu sou. Então lhe disse, Vem comigo à minha casa, e come pão. Porém, ele disse, Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Versículo 18, E eu lhe disse, Também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, Faz-lhe voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. E voltou ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. Versículo 23, E sucedeu que depois, que comeu pão, e depois que bebeu a água, albardou-lhe o jumento, para o profeta que o fizera voltar. E foi-se, pois, e um leão, o encontrou no caminho, e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao altar. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada nos mostra, meus irmãos, que quando, o rei Salomão, ele vai partir para a eternidade, a Bíblia Sagrada nos mostra, que o reino, vai ser dividido, e vão ser formados, dois reinos, o reino do norte, e o reino do sul. O reino do norte, meus irmãos, vai ficar a ser presidido, pelo rei Jeroboão, e vai ficar com dez tribos da nação de Israel. Já o reino do sul, por nome Judá, vai ficar, sob o comando de Roboão, apenas com duas tribos, a tribo de Judá, e a tribo de Benjamim. Então, meus irmãos, nós vamos ver, que o rei Jeroboão, a qual ficou, com as dez tribos, vai fazer algo, que vai desagradar muito, aos olhos do Senhor. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que ele vai construir, altares, idolatria, meus irmãos, em Dan, a cidade de Dan, e na cidade de Betela. e ele vai construir, um bezerro de ouro, assim como a nação, tinha construído, quando estava no deserto, junto ao monte Sinai. E, Jeroboão vai fazer isso, meus irmãos, para fazer o quê? Para impedir, que quase todos os adoradores, das dez tribos, se deslocassem até, a nação de Judá, para adorarem a Deus, como Deus tinha ordenado, no templo, em Jerusalém. Então, Jeroboão, meus irmãos, vai fazer esses altares, como eu já disse, para impedir, que a nação, se deslocasse, até Jerusalém, para ali, adorar a Deus, como Deus, e tinha estabelecido. Jeroboão, tinha, meus irmãos, receio, de perder, os adoradores, perder, os crentes, deixá-los ir, para Jerusalém. E vai fazer o quê, meus irmãos? Vai construir, uma falsa fé, uma falsa crença, uma fé falsa, um lugar falso, de adoração, a qual Deus, rejeita, a qual Deus, desagrada, louvado seja, o nome do Senhor. Também, meus irmãos, nos dias atuais, muitas denominações, têm levantado, uma fé falsa, um credo falso, uma fé mentirosa, mas nós, louvado seja, o nome do Senhor, adoramos, o verdadeiro, o centro da adoração. E qual é, o verdadeiro, o centro da adoração? O nosso centro, da adoração, é Ele, é o Senhor, é Jesus, louvado, seja, o nome do Senhor. E por Ele, estamos aqui, e por Ele, estamos aqui, e por Ele, estamos aqui, e por Ele, e para Ele, estamos aqui, louvado seja, o nome do Senhor. Então, meus irmãos, como Deus, não aceita, alguém, a corromper-se, Ele próprio, e a levar os outros, a se corromper, a Bíblia, vai nos mostrar, meus irmãos, que o Senhor, vai levantar, um homem, de Deus, louvado, seja, o nome do Senhor. Para fazer o quê? Para profetizar, para falar, contra, Jeroboão, e toda a sua, idolatria, e trazer, uma palavra, de juízo, uma palavra, de advertência, que assim, não dava, para ficar, meus irmãos, é a mesma coisa, nos dias de hoje, Deus, sempre, vai levantar, um homem, uma mulher, de Deus, um instrumento, seu, na terra, para fazer o quê? Para levar, uma palavra, de juízo, contra o pecado, para levar, uma palavra, de juízo, contra aquilo, que está errado, mas não é, contra o pecador, porque Deus, ama o pecador, Deus, levanta, sempre, para pregar, juízo, mas para levar, os pecadores, ao arrependimento, para levar, os pecadores, a se chegar a Deus, era isso, que o Senhor, queria fazer, com Jeroboão, queria fazer, com a nação, do reino, do norte, louvado, seja o nome, do Senhor, então, Deus, vai levantar, um homem, e é uma coisa, meus irmãos, que eu vejo, muito forte, versículo 1, a Bíblia, não vai mostrar, qual é o nome, do profeta, a Bíblia, só vai dizer, um homem, de Deus, que veio, de Judá, Deus, não vai mencionar, qual era o nome, do profeta, e se nós, examinarmos, a Bíblia Sagrada, poucas, vezes, nós vamos ver, isso acontecer, Deus, vai levantar, um homem, um profeta, cujo nome, não é mencionado, mas, vai ser grande, diante de Deus, vai fazer, a obra dele, vai ser usado, com poder, com autoridade, aleluia, talvez, o meu irmão, diga assim, presbítero Telmo, eu não sou conhecido, o meu nome, não é conhecido, aqui na terra, o meu nome, não é conhecido, nos livros, de história, nos livros, dos acontecimentos, da terra, não tem problema, não há problema, algum, porque, o teu nome, aleluia, certamente, é conhecido, no céu, o teu nome, certamente, está registado, no livro, do céu, o nosso nome, está escrito, no livro, da vida, meus irmãos, esse livro, é o mais importante, louvado, seja o nome, do Senhor, e quando, nós dobramos, os nossos joelhos, abrimos, a palavra, começamos, a nos achegar, a Deus, Deus, levanta, os livros, e começa, a escrever, o nosso nome, louvado, seja o nome, do Senhor, então, meus irmãos, é a hora, de nós fazermos, assim, o meu nome, não está, nos livros, de história, não sou conhecido, em Portugal, mas, o Deus, Todo-Poderoso, conhece-me, Aleluia, louvado, seja o nome, do Senhor, então, meus irmãos, a Bíblia, diz, que ele vai, profetizar, contra Jeroboão, e ele vai, levar, uma mensagem, dura, para Jeroboão, Jeroboão, vai chegar, até o altar, e vai, profetizar, contra aquele altar, a qual, estavam, os falsos, profetas, ali, adorando, a um falso, Deus, e quando, aquele homem, de Deus, profetiza, contra o altar, a Bíblia, diz, meus irmãos, que, o altar, vai se fender, a cinza, vai cair, aleluia, aleluia, ele, vai, profetizar, algo, que vai, acontecer, 300, anos, depois, vai, dizer, que o rei, Josias, vai, destruir, totalmente, aquele, centro, da duração, falso, e, quando, ele, profetiza, aquilo, que Deus, manda, meus irmãos, irmãos, a Bíblia, diz, que Jeroboão, vai, estender, a sua mão, para, tentar, aplacar, aquele profeta, e, matar, aquele profeta, certamente, mas, a Bíblia, diz, meus irmãos, quando, Jeroboão, se levanta, para, tocar, naquele profeta, cujo nome, era conhecido, nos céus, a Bíblia, diz, que, o braço, secou, ficou, parado, meus irmãos, assim, irá, acontecer, conosco, louvado, seja, o nome, do Senhor, o nosso nome, está conhecido, no céu, o nosso nome, está registrado, no céu, e, pode-se levantar, Jeroboão, com os seus, falsos, profetas, levanta, quem, vier, mas, o nosso nome, está conhecido, no céu, e, vai ser, aplacado, Jeroboão, vai ser, amarrado, Jeroboão, vai ser, aplacado, se, tu, crees, adora, o nome, do Senhor, então, meus irmãos, Jeroboão, vai, ver, o poder, de Deus, na sua mão, no seu braço, seco, e, vai, meu Deus, meu Deus, e, vai, reclamar, ao homem, de Deus, e, o homem, de Deus, meus irmãos, vai, ter, misericórdia, daquele rei, porque, Deus, não, nos levanta, meus irmãos, para, matar, vidas, mas, para, restaurar, e, levar, almas, ao arrependimento, louvado, seja, o nome, do Senhor, e, ele, vai, fazer, o que, meus irmãos, vai, ficar, olhar, para, Jeroboão, e, Jeroboão, vai, assim, ora, a face, do Senhor, teu Deus, e, roga, por mim, às, vezes, meus irmãos, nós, fazemos, a obra, do Senhor, pregamos, a palavra, do Senhor, e, as almas, nos rejeitam, não, nos, querem, pelo contrário, nos, descarnecem, mas, vai, chegar, o momento, aleluia, que, nós, vamos, pregar, os sinais, vão, acompanhar, aqueles, que, creem, aleluia, e, as almas, vão, se, chegar, perante, nós, levanta a mão, se, tu, crês, e, vão, dizer, clama, ao teu Deus, para, ele, orar, e, fazer, algo, na minha vida, aleluia, eu, creio, veemente, nessa, palavra, aleluia, Jeroboão, vai, chegar, com, toda, a sua, nação, dizendo, para ti, homem de Deus, clama, ao teu Deus, pede, por ele, para mim, aleluia, e, nós, o que, vamos, levantar, o nosso nariz, empinar, não, vamos, ter compaixão, vamos, ter misericórdia, e, vamos, fazer, isso, orar, por ele, exclamar, por ele, louvado, seja, o nome do Senhor, então, meus irmãos, quando, o rei, vê aquilo, ele, tremeu na base, completamente, e, ele, chegou-se, até, o homem de Deus, e, vai, dizer, o que está, no versículo, do número 7, vem, comigo, para a minha casa, vem, comigo, eu, quero, te dar, presentes, eu, quero, te agradecer, por aquilo, que, tu, me, deste, mas, a Bíblia, diz, meus irmãos, que, o homem de Deus, disse, para o rei, eu, não, aceito, presentes, teus, eu, não, quero, nada, vindo, de ti, Jeroboão, porque, eu, faço, a obra, do Senhor, não, é, por interesse, não, é, por prendas, aqui, na terra, eu, não, quero, nada, de ti, rei, porque, o meu, aleluia, 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 o meu galardão, vem, do Senhor, o nosso galardão, meus irmãos, vem, do Senhor, aleluia, então, não, vender, o nosso ministério, não, vamos, vender, a nossa chamada, não, vamos, trocar, nada, por um prato, de lentilhas, não, a nossa, bênção, vem, do alto, do alto, do alto, do Senhor, aleluia, então, meus irmãos, a Bíblia diz, que, aquele homem, do Deus, vai, sair, aleluia, de Betel, e vai, cumprir, a palavra, do Senhor, Deus, tinha dito, para ele, não, comerás pão, eu vou repetir, Deus, tinha falado, não, comerás pão, não, beberás água, nem, voltarás, pelo mesmo, caminho, e, aquele homem, de Deus, meus irmãos, foi fiel, aquela, aquela palavra, e, ele vai, voltar, por outro, caminho, não, comendo pão, e, não, bebendo água, aleluia, coisa, tremenda, meus irmãos, um homem, de Deus, cujo nome, não aparece, registrado, na Bíblia Sagrada, só diz, que é um homem, de Deus, de Judá, vai, fazer, a vontade, do Senhor, obedecer, vai, profetizar, contra o pecado, vai, os sinais, vão, acontecer, o rei, vai, ficar, tocado, para aquela palavra, e, ele, vai, sair, como Deus, tinha ordenado, oh, glória a Deus, oh, aleluia, este homem, de Deus, foi usado, muito, poderosamente, este homem, de Deus, fez algo, que vai, além, meus irmãos, este homem, de Deus, conseguiu, alcançar, algo, meus irmãos, talvez, nós, não iremos, conseguir, mas, ele, conseguiu, algo, tremendo, poderoso, louvado, seja, o nome, do Senhor, este homem, de Deus, vai, começar, meus irmãos, muito, bem, vai, começar, a caminhada, dele, poderosamente, sendo usado, por Deus, poderosamente, obedecendo, a Deus, sendo, fiel, a Deus, mas, quando, meus irmãos, nós, vamos ver, os últimos, versículos, que nós, lemos, nós, vamos ver, que este, profeta, de Deus, vai, começar, muito, bem, mas, vai, terminar, muito, mal, ele, iniciar, com, tudo, com, todo, fogo, com, toda, presença, com, toda, autoridade, mas, vai, terminar, muito, mal, e, eu, queria, trazer, um, ensinamento, hoje, meus, irmãos, eu, não, quero, falar, sobre, Jeroboão, Jeroboão, ficar, para, outro, dia, para, outra, altura, eu, não, quero, falar, sobre, o, profeta, velho, o, profeta, velho, vai, ficar, para, outra, altura, também, quando, Deus, assim, o, determinar, eu, quero, falar, sobre, o, profeta, o, homem, de, Deus, que, veio, de, judá, e, parece, que, eu, estou, vendo, aqui, homens, e, mulheres, de, Deus, louvado, seja, o, nome, do, e, o, Espírito, Santo, de, Deus, toca, no, meu, coração, para, falar, sobre, este, profeta, para, nós, não, cometermos, o, erro, que, ele, cometeu, na, caminhada, com, Deus, aleluia, então, eu, queria, dar, um, tema, para, esta, mensagem, para, este, ensinamento, erros, do, homem, de, Deus, amém, meus, irmãos, vamos, repetir, erros, do, homem, de, Deus, amém, aleluia, glória a Deus, louvado, seja, o nome, do Senhor, então, meus, irmãos, este, homem, de, Deus, este, profeta, vai, cumprir, aquilo, que o Senhor, tinha, determinado, ele, não, come, pão, ele, não, bebe, água, e, ele, vai, voltar, por, outro, caminho, aleluia, e, a Bíblia, diz, meus, irmãos, que, ele, rejeitou, ao, pedido, rei, amém, ele, obedeceu, a, Deus, então, meus, irmãos, se, ele, obedeceu, a, Deus, parece, que, a, missão, deste, homem, de, Deus, estava, cumprida, ele, estava, indo, rumo, até, Judá, e, parece, que, nada, de, ruim, iria, acontecer, mas, não, é, bem, assim, meus, irmãos, os, meus, irmãos, sabem, porquê, versículo, do, número, 14, a, Bíblia, diz, que, quando, eles, quando, ele, foi, pelo, caminho, por, outro, caminho, para, ajudar, a, Bíblia, diz, meus, irmãos, que, ele, achou, um, carvalho, e, um, carvalho, meus, irmãos, é, uma, espécie, muito, comum, na, paisagem, em Israel, os, os, biólogos, dizem, e, os, que, estudam, sobre, as, árvores, que, há, de, trezentas, espécies, de, carvalhos, em Israel, mas, há, uma, característica, muito, comum, em, todas, elas, todas, elas, meus, irmãos, são, grandes, e, oferecem, muita, sombra, então, carvalho, meus, irmãos, é, um, sítio, muito, apetecível, para, nós, pararmos, então, é, isso, que, este, homem, de, Deus, vai, fazer, prestem, atenção, vamos, visualizar, o, homem, de, Deus, saiu, de, Betela, e, está, caminhando, por, outro, caminho, caminhando, 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 ó, um, carvalho, aqui, olha, aí, e, tem, sombra, e, tudo, não, eu, vou, deitar, aqui, no, carvalho, a, sentar, então, meus, irmãos, parece, prestem atenção, parece, que, ele, estava, fazendo, o que, era, certo, Deus, não, dito, para, ele, não, se, assentar, no, carvalho, Deus, tinha, dito, não, come, pão, não, bebe, água, e, não, volta, pelo, caminho, e, assim, ele, fez, pensando, que, já, não, havia, perigo, pensando, que, já, não, havia, problema, mas, a, Bíblia, diz, meus, irmãos, que, enquanto, ele, parou, assentou-se, abaixo do, cais, da, sombra, a, Bíblia, diz, que, veio, um, profeta, velho, eu, vou, lhe, chamar, de, falso, profeta, porque, ele, vai, profetizar, uma, mentira, vai, dizer, aquilo, que, Deus, não, falou, e, o, pai, da, mentira, é, satanás, o, pai, que, quer, enganar, os, filhos, de, Deus, é, satanás, então, quem, vai, usar, aleluia, este, profeta, velho, vai, ser, o, espírito, de, satanás, então, eu, estou vendo, aquele, homem de, Deus, assentado, debaixo, do, carvalho, e, o, falso, profeta, o, profeta, velho, enviado, pelo, inimigo, das, nossas, almas, para, o, destruir, indo, em, direção, até, ele, aleluia, meus, irmãos, mas, se, aquele, homem de, Deus, não, parasse, aleluia, não, parasse, assentado, no, carvalho, o, profeta, velho, não, podia, o, alcançar, porque, ele, estava, se, movimentando, ele, estava, avançando, ele, estava, prosseguindo, ele, estava, indo, aleluia, louvado, seja, o, do, senhor, mas, parece, que, vendo, o, homem, de, deus, que, veio, de, judá, eu, vou, parar, aqui, neste, carvalho, e, eu, vou, descansar, só, um, pouco, eu, vou, parar, só, um, pouco, eu, vou, levantar, o, pé, do, acelerador, só, um, pouco, eu, vou, relaxar, só, um, pouquinho, eu, vou, parar, aqui, só, eu, vou, parar, aqui, só, para, hum, o, sol, do, deserto, é, muito, forte, areia, escaldante, não, tem, mal, nenhum, eu, vou, só, parar, um, pouquinho, aqui, neste, carvalho, mas, quando, ele, parou, naquele, carvalho, o, profeta, velho, o, enviado, do, inimigo, o, alcançou, aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor, e o Espírito Santo de Deus, fala ao meu coração, que está muita gente, na face da terra, crentes, assentados, debaixo do carvalho, começaram com todo o fogo, começaram com todo o poder, começaram com todo o amor, com toda a fidelidade, mas, agora, estão parados, no carvalho, assentados, só descansando, só relaxando um pouco, só dormindo um pouquinho, mas, mas, quem fica no carvalho, parado, o inimigo, alcança, e quando ele alcança, meus irmãos, ele consegue destruir, ele consegue aniquilar, porque ele é um ser espiritual, que não come, não dorme, não descansa, a bíblia diz, meus irmãos, que ele anda em derredor, bramando como leão, procurando, a quem possa tragar, e a ordem de Deus, hoje, meus irmãos, é, sai do carvalho, levanta do carvalho, sacoda a poeira, debaixo do carvalho, dá uma picuda no carvalho, e anda, movimenta, louvado seja o nome do Senhor, a ordem de Deus é, avança, prossegue, caminha, não para, debaixo do carvalho, para nada, debaixo do carvalho, o inimigo pega, debaixo do carvalho, ele agarra, ele amarra, mas eu estou vendo uma igreja, que não está debaixo do carvalho, não, está de pé, fazendo a obra, clamando, adorando, louvando a Deus, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz, meus irmãos, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 58, portanto, meus irmãos, sede firmes, e constantes, sempre abundantes, na obra do Senhor, sabendo, que o vosso trabalho, não é vão, não, vocês não entenderam, eu vou repetir, portanto, sede firmes, e constantes, 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 aleluia, e xaramaná, e rabarabarabash, meus irmãos, Deus não é Deus do momento, Deus não é Deus de instante, Deus é Deus de segunda-feira, de terça-feira, de quarta-feira, de quinta-feira, sexta, sábado e domingo, Deus não é Deus de horas, Deus não é Deus, para a gente, para não, Ele é Deus da hora, do segundo, do minuto, louvado, seja o nome do Senhor, então, a ordem, meu irmão, é prosseguir, é avançar, não é parar, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, quando nós prosseguimos, não tem nada, que nos possa alcançar, louvado seja o nome do Senhor, Deus falou, para o povo em Israel, quando estava no deserto, todos aflitos, o inimigo vindo atrás, e eu disse, para Moisés, porque clamas a mim Moisés, diz ao povo, que marche, que avance, que prossiga, porque enquanto vocês prosseguirem, eu não deixo o inimigo tragar, eu não deixo o inimigo tragar, louvado seja o nome do Senhor, eu estou sentindo a presença de Deus, aqui neste lugar, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, meus irmãos, e porque aquele homem de Deus, vai parar debaixo do carvalho, o inimigo, através do falso profeta, vai o alcançar, eu preciso falar algo agora, muito forte, meus irmãos, está descendo agora, meus irmãos, parece que eu estou vendo, o homem de Deus, debaixo do carvalho, pensando assim, eu, preguei a palavra, anunciei, eu, no passado, lá atrás, eu, orei, e o altar se fendeu, a cinza caiu, eu, no passado, orei, e a mão do rei se secou, eu, no passado, lá atrás, eu fiz, e por isso, aconteceu, e agora, eu estou aqui parado, debaixo do carvalho, porque não tem mal nenhum, parar só um pouco, eu vejo aquele homem de Deus, pensando, na sua fidelidade passada, diante de Deus, e em tudo aquilo, que ele tinha feito, meus irmãos, louvados, seja o nome do Senhor, assim, acontece a mesma coisa, louvado, seja o nome do Senhor, muitas das vezes, nós, no passado, fizemos, nós, no passado, nós, fizemos muitas coisas, mas, muitas das vezes, nós estamos, debaixo do carvalho, aleluia, pensando naquilo, que nós fizemos, pensando naquilo, como nós fomos usados, por Deus, no passado, pensando, debaixo do carvalho, como Deus, fez grandes coisas, na nossa vida, mas, hoje, é dia, de nós, pararmos, de vivermos, o passado, sairmos, debaixo do carvalho, e, começarmos, a movimentar, começarmos, a prosseguir, começarmos, a andar, louvado, seja o nome do Senhor, deixe, esse passado, para trás, deixa isso, é hora, é hora, de prosseguir, é hora, de avançar, Deus, tem coisas, novas, Deus, tem coisa nova, caminho novo, louvado, seja o nome do Senhor, Deus, quer dar, poder, autoridade, louvado, seja o nome do Senhor, então, meus irmãos, o homem de Deus, vai ser alcançado, pelo profeta, velho, e ele vai, meus irmãos, infelizmente, ele vai, fazer aquilo, que não era para fazer, amém, então, o primeiro erro, meus irmãos, de o homem de Deus, foi parar, debaixo, do carvalho, porque quando nós paramos, meus irmãos, nós estamos, dando legalidade, ao inimigo, das nossas almas, de se aproximar, de nós, amém, os irmãos, não creem, a Bíblia Sagrada, diz, meus irmãos, em 1 Samuel, capítulo 11, que Davi, no tempo, em que os reis, saíam para a guerra, a Bíblia, diz, meus irmãos, que Davi, ficou em Jerusalém, enquanto, Israel, estava combatendo, enquanto, o seu general, Joab, estava no campo, da batalha, Davi, ficou em Jerusalém, parece, que não tem mal nenhum, mas, quando ele parou, em Jerusalém, o inimigo, das nossas almas, preparou, a baticeba, mais bonita, colocou, diante dele, e ele, desobedeceu, a Deus, amém, meus irmãos, a Bíblia, diz, meus irmãos, que, Elias, 1ª reis, 19, saiu, fugido, de Jezabel, e ele, encontrou, um belo, de um pé, de zimbro, e se assentou, como este homem, de Deus, lá nele, e a Bíblia, nos mostra, que pensamentos, ruins, vieram na cabeça, de Elias, e ele desejou, a própria morte, quando nós, paramos, meus irmãos, coisa ruim, vem na nossa cabeça, e o inimigo, começa a trabalhar, na nossa mente, mas nós, não vamos parar, aleluia, a Bíblia, diz, meus irmãos, que Sansão, Juízes, capítulo 16, olhou, para Dalila, hum, Dalila, parou, aos joelhos, de Dalila, e adormeceu, parou, nos joelhos, de Dalila, e sabe, o que é, que aconteceu, meus irmãos, Sansão, perdeu, a unção, Sansão, foi cego, Sansão, desceu, até Gaza, foi humilhado, e virou, um instrumentozinho, de Satanás, andando ao redor, do mamó, mas nós, não vamos parar, aos pés, de ninguém, nós, não vamos parar, de modo algum, nós, vamos, prosseguir, e avançar, oh, aleluia, a Bíblia, diz, meus irmãos, Mateus, capítulo 2, que, oh, aleluia, a Bíblia, diz, que os magos, aleluia, viram uma estrela, lá nos céus, e aquela estrela, ia levar ao Salvador, aleluia, e eles foram caminhando, 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 só seguindo a estrela, só seguindo a estrela, e eles não pararam, quando chegou Herodes, Herodes vai para lá, nós queremos é avançar, seguir essa estrela, sem parar, até alcançar o mestre, louvado seja o nome do Senhor, então a ordem, é não parar, aleluia, nós não queremos pedreza, quimbro, nós não queremos carvalhos, nós não queremos moleza, nós não queremos ficar parados, relaxando, não, nós queremos é ser constantes, aleluia, quantos de nós vamos entrar em 2017, constantes, prosseguindo, se nós entrarmos assim em 2017, o inimigo não vai poder alcançar, e vai ser só glória, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, se eu parasse por aqui, o meu coração já estava, regurgizado, aleluia, meu Deus, aleluia, 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 mas eu não posso parar aqui, aleluia, então meus irmãos, o primeiro erro foi ele parar, no carvalho, então a Bíblia diz, meus irmãos, que o homem de Deus, falso, falso profeta, profeta velho, vai alcançar, o homem de Deus, e vai chegar a ele, dizendo, um anjo me apareceu, e falou comigo também, que é para tu homem de Deus, voltares comigo, eu quero te dar pão, eu quero te dar água, e vamos voltar pelo mesmo caminho, mas o anjo, disse, que não tem problema, volta, comigo, mas como é que não vai ter problema, meus irmãos, se Deus falou, com o profeta, quando comissou, quando chamou, vais me obedecer, não vais comer pão, não vais beber água, e não vais voltar pelo mesmo caminho, o nosso Deus, é Deus que minta, o nosso Deus, é filho do homem, para que se arrependa, não é, meus irmãos, parece que eu vejo uma semelhança, Mateus capítulo 4, vamos abrir, Mateus capítulo 4, parece que eu estou vendo uma semelhança, muito grande, então, Jesus foi, pelo espiritual deserto, para ser tentado, pelo, diabo, tendo jejuado, 40 dias e 40 noites, teve, fome, e se aproximou, diante dele, quem? o tentador, e disse o que para ele, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras, se transformam em pães, e Jesus respondeu, não só de pão, viverá o homem, mas de toda a palavra, que sai da boca de Deus, vamos parar aqui, o que que aquele homem de Deus, tinha falado, para o rei Jeroboão, eu não vou contigo, porque Deus falou comigo, para não comer pão, não beber água, e não voltar pelo mesmo caminho, ele falou, para aquele rei Jeroboão, eu não vou, porque a palavra de Deus, que o Senhor me disse, disse que era para não ir, então, por que que ele vai dizer, para o falso profeta, quando o falso profeta, chega ao pé dele, por que que ele não vai dizer, e ficar firme, ele disse, mas não ficou firme, na palavra, ele disse, eu não vou comer pão, não vou beber água, não vou voltar pelo mesmo caminho, porque Deus disse, para eu não o fazer, mas ele não ficou firme, ele não persistiu, naquela palavra, ele não ficou firme, na palavra, que o Senhor, tinha falado com ele, então, ele vai cair, ele vai desobedecer, mas, Jesus, quando o tentador, chega para ele, no versículo 5, depois, e vai transportá-lo, presta atenção, meu irmão, por gentileza, quando Satanás, vai transportar Jesus, até, ao pináculo, na cidade santa, e ele vai dizer, se tu és, o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos, dará ordens, ao teu respeito, e tormanão, teão nas mãos, para que nunca tropecem, alguma pedra, não foi aquilo, que o falso profeta, falou, para o homem de Deus, ele usou, o que Deus, não tinha dito, usando como tinha dito, disse, que um anjo, tinha falado, ele invocou, que a palavra, vinha de Deus, e então, pecou, mas o nosso Senhor, Jesus da glória, perante Satanás, vai-se defender, persistindo, perseverando, na palavra, do Senhor, aleluia, então meus irmãos, este homem de Deus, segundo o erro, vai, desobedecer, a Deus, e vai pagar, com a própria vida, porque não vai, persistir, na palavra, que Deus, que tinha, falado, aleluia, mas o nosso Senhor, Jesus Cristo, nos demonstrou, que é possível, é, possível, resistir, a toda a tentação, a toda a ciranda, do inimigo, através, da palavra, da palavra, do Senhor, louvado, seja o nome, do Senhor, a palavra, de Deus, é o instrumento, para dizer, faça o profeta, vai para lá, Jeroboão, corre de mim, vai-te embora, aleluia, louvado, seja o nome, do Senhor, então, o segundo erro, que, aquele homem, de Deus, cometeu, foi não persistir, na palavra, do Senhor, e então, desobedeceu, e pagou, com a própria vida, mas, o Salmo, primeiro, diz, bem-aventurado, o homem, o varão, que não anda, segundo, o conselho, dos ímpios, nem se detém, no caminho, dos pecadores, nem se assenta, na roda, dos canseadores, aleluia, pois, é na palavra, que ele medita, de dia e de noite, louvado, seja o nome, do Senhor, aleluia, por isso, o salmista, diz, Salmo 119, versículo 11, escondi, a tua palavra, no meu coração, para não pecar, contra ti, aleluia, por isso, a Bíblia, diz, Salmo 119, versículo 5, lâmpada, para os meus pés, é a tua, palavra, e luz, para o meu, caminho, enquanto eu, estiver no caminho, pode vir, o falso profeta, pode vir, Jeroboão, pode vir, quem vier, pode vir, um principado, uma potestade, de qualquer grau, não interessa, se nós, persistirmos, na palavra, não tem, jeito, de um inimigo, entrar, na nossa vida, e, ceifar, a nossa, alma, louvado, o nome, do Senhor, Sabe, porquê? Hebreus 4, versículo 12, porque, a palavra, de Deus, é viva, e eficaz, e mais, penetrante, do qual, uma espada, de dois gumes, e penetra, até a divisão, da alma, juntas, e modulas, e é capaz, de discernir, as intenções, e os pensamentos, do coração, Aleluia! Então, levanta, por gentileza, levanta, por gentileza, levanta, por gentileza, pega na espada, com a tua mão, pega nela, e diz assim, eu não vou parar, no carvalho, e eu vou no caminho, com a espada, na mão, e quando, tentador, viere, eu vou lançar, a espada, nele, e ele, vai sair, rubulando, porque, eu tenho, a palavra, na minha vida, Aleluia! Glória, ao nome, do Senhor, nós temos, tudo, na nossa vida, meus irmãos, nós temos, a palavra, e a palavra, é poder, é vida, é fogo, Aleluia! Maravilha! Aleluia! Meus irmãos, agora, eu vou só, dois minutos, entregar algo, e vamos terminar o culto, neste sentimento, Aleluia! A Bíblia diz, meus irmãos, que o homem de Deus, não persistiu, perseverou, na palavra, então, ele, desobedeceu, quando nós, desobedecemos, Satanás, tem legalidade, na nossa vida, mas, se nós persistimos, na palavra, ele não tem legalidade, na nossa vida, Amém? Então, Deus tinha dito, homem de Deus, não come pão, não bebe água, e não volta, pelo mesmo caminho, Deus estava dizendo, para aquele homem de Deus, o meu homem de Deus, ele não come pão, de Betel, ele não bebe a água, de Betel, e ele não anda, por caminhos, velhos, homem de Deus, chamado por mim, anda no meu caminho, um caminho, um caminho novo, aleluia, através, daquele homem de Deus, ele falou, para o rei, o rei, foi espalhando, a palavra, a palavra, se espalhou, por toda a nação, de Israel, e a palavra, era, não comer, pão, da idolatria, do mundo, não beber, a água, do mundo, de Betel, não andar, no caminho da carne, no caminho, velho, aleluia, aleluia, vai adorando, aleluia, era, para comer, pão, mas, era, outro, pão, era, para beber, água, mas, era, outra, água, a água, do Espírito, eu, estou, sentindo, esta água, agora, aleluia, e, não era, para andar, no caminho, velho, não, era, um caminho, de vitória, um caminho, de bênção, um caminho, cheio, de poder, cheio, de autoridade, aleluia, então, diz assim, eu, estou, comendo, do pão, da vida, eu, estou, bebendo, da água, fresca, e, estou, andando, no caminho, que, Deus, quer, o caminho, que, Deus, terminou, meu, Deus, louvado, seja, o nome, do Senhor, erros, do homem, de Deus, primeiro, assentou-se, no carvalho, crente, adorador, homem, de Deus, mulher, de Deus, diz, não, ao carvalho, carvalho, não, carvalho, não, carvalho, não, em 2017, carvalho, não, aleluia, louvado, seja, o nome, do Senhor, e eu, não, vou, desobedecer, a Deus, 2017, eu, comeu, pão, 2017, eu, comeu, pão, 2017, eu, vou, beber, da água, do Espírito, 2017, eu, vou, no caminho, que Deus, tem, para mim, aleluia, fecha, os teus olhos, por gentileza, Senhor, meu Deus, e meu Pai, ó Senhor, eis aqui, a tua igreja, Senhor, ó meu Deus, eu quero agora, pedir-te, Senhor, que o Senhor, no mundo espiritual, meu Pai, venha, repreender, venha, destruir, desfalecer, toda a força, maligna, do desânimo, da tristeza, da amargura, toda a força satânica, que está empurrando, para o pé do carvalho, eu te dou uma ordem agora, sai, 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 em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, aleluia, eu quero agora, determinar, em nome do Senhor Jesus, que todo o pão de Betel, toda a água de Betel, todo o caminho velho, nunca mais será, para ti, para mim, esse caminho, nunca mais, entrará na nossa vida, no nome, do Senhor, Jesus, Jesus, Senhor, meu Deus, e meu Pai, ó Senhor, coloca na nossa frente, cada dia, cada hora, ó meu Deus, o teu pão, revelado na nossa frente, derrama, todo dia, toda hora, cada vez mais, a tua água, o teu espírito, na nossa vida, pois a nossa alma, ela tem fome, ela tem sede, ela anseia, por ti, ó Deus, como a corça, anseia por águas, a nossa alma, anseia por ti, ó Deus, ó Senhor, coloca na nossa frente, um caminho, meu Pai, o teu caminho, ó meu Pai, é escolhido, para nós, e que todo o caminho, contrário, venha a ser bloqueado, com cerca, com bloqueio, meu Deus, ó Senhor, traz meu Pai, ó Senhor, para os teus caminhos, aqueles que estão, meu Pai, ao pé do carvalho, aqueles que estão, neste momento, Senhor, bebendo a água, de Betel, comendo, Senhor, o pão de Betel, e estão desviados, traz, para a tua presença, ó meu Deus, e aqueles que estão, Senhor, ó meu Deus, já em cima, do jumento, indo, em direção, ao juízo, que o Senhor, possa ter misericórdia, ó meu Deus, e dar uma segunda chance, meu Pai, e trazer, para a tua presença, ó meu Deus, assim eu oro, assim eu clamo, ó meu Deus, que esta palavra, possa penetrar, nos nossos corações, e ela alcançare, o propósito, ó meu Deus, assim eu peço, assim eu clamo, no nome do Senhor Jesus.